O mundo é tão colorido Basta viver Mas pra mim É preto e branco Tudo sem você Olho pra janela E lembro dos seus olhos de lua Olho pra dentro E percebo a tristeza profunda Desculpa Mas garota Eu preciso de ti Sem você Nesse mundo vazio Eu não posso sorrir Olhares Refletem o medo Que eu tenho desse maldito Mundo de escuridão Escrevo várias letras pensando nela E me sinto no chão Se eu te falasse o quanto eu te amo Você faria aquele erro de novo Eu acho que não Eu acho que não O mundo é tão colorido Basta viver Mas pra mim É preto e branco Tudo sem você Olho pra janela E lembro dos seus olhos de lua Olho pra dentro E percebo a tristeza profunda E percebo a tristeza profunda Tudo sem você Observação Fala E lembro da Aqu body Escrevo